...falar, cantar, fim. Mas sem minha voz, como posso... ...terá sua aparência, seu belo rosto, e não subestime a importância da linguagem do corpo. Ah, o homem abomina tacarelas, garota caladinha ele adora. Se a mulher ficar falando o dia inteiro, fofocando, o homem se zanga, diz adeus e vai embora, não! Não vai querer jogar conversa fora. Que os homens fazem tudo pra evitar. Sabe quem é mais querida? É a garota retraída. E só as bem quietinhas vão casar. É hora de resolver um negócio entre nós. Eu sou muito ocupado e não tenho o dia inteiro. O meu preço é sua voz. Você que é tão feliz, não vai ser mais. Se quiser atravessar a ponte, existe um pagamento. Vamos lá, tome coragem, assina o documento. A sereia está no papo. É dia de aliviar. Quero que eu queria. Quero que eu queria. Peruca, se bruca, eu quero o vento assim. A língua, 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 a voz para mim. Agora cante. ... ... ... O que é isso? Tchau, tchau.